A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. O Álvaro Mondadori, muito mais conhecido como Joinha, ele é vereador, está fora da sua função para exercer esse momento na secretaria, que está lá desde 2021, desde o início desse mandato. Exatamente, em 2021. E, sem dúvida nenhuma, a gente que mora já aqui em Lages há 30 e poucos anos, é uma secretaria que ganha hoje um destaque muito grande e que passa a ser referência para as pessoas de Lages com relação ao emprego, com relação ao desenvolvimento de cursos, possibilitando, sem dúvida nenhuma, uma nova vertente nessa questão do município de Lages. A Secretaria de Desenvolvimento é uma secretaria que hoje tem um status diferente. Até então, nós acompanhávamos algumas coisas que aconteciam. Ela não passava a ser a referência. Hoje, sem dúvida nenhuma, é uma referência nessa questão e a questão do turismo também, que nós vamos falar algumas coisas aqui no programa. Como todas as semanas, junto conosco aqui, o Alaí Cel, não poderia deixar de ser de outra forma, além de ser o dono da empresa, ele também tem a sua cadeira cativa aqui no... É o dono da bola. É o dono da bola, o dono do Campinho. Aqui na Nova Ia. É a bola do Campinho. Selva, como é que foi a semana? Tudo certo? Perfeito. Mais uma semana corrida, trabalhada, né? E o Joinha com o meu, acreditamos em Lages, né? E a gente fica feliz com o que faz por ela. A gente aproveitou. Nós vamos atender há 24 anos no ar, né? Eu te vi bonito essa semana. Parece que você foi empossado no Clube Cacifiro, né? É, a nova diretoria tomou posse no dia 30. E nós, eu e a Nanda, estamos de diretor de marketing. O salário melhorou bastante, Dom. Bora, você vem trabalhar. Eu acredito que você tem que ter falado, mas tem um fato mais importante na semana passada. Você já deve ter contado aqui, né? Então, acho que eu podia contar agora pra todo mundo. É o vovô céu, né? Vovô céu. Que satisfação, meu. Que satisfação. Eu tenho um vô novo desse jeito. Um vô novo desse jeito. É, mais um herdeiro. Mais um herdeiro aí. Quero te dizer que é um ciclo maravilhoso da vida da gente. É, a gente tá muito feliz também. Eu queria ter essa possibilidade. Mano, mas você vai ter, você é novo aí. Joinha, tudo bem? Bem, ótimo, mano. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ao lado de dois amigos de longa data. E como a gente fala, né? A gente... Marcelo não nasceu aqui, mas o Marcelo é um apaixonado. Ficou as raízes daqui. E a gente faz as coisas sempre em prol de lá. Cidadão lajeano, né? Cidadão lajeano. Já foi, já foi. Já foi homenageado com tal comenda, né? Então, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui e dizer que aquilo que você falou é uma referência mesmo. Esse joia que tá aqui não tá aqui pra falar de política. A gente gosta de resultado. A gente corre atrás de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Às vezes eu tenho dificuldade, Marcelo, em falar isso. Que o cara diz, não, parece que o cara tá dando discurso de político. Mas eu realmente, o Flávio tá aqui, tá aqui com a gente, é o maior assessor direto e trabalha com a imprensa e tudo, e tudo. O homem da voz bonita, né? Exatamente. Então, ele sabe que a gente levanta todo dia, levanta cedo, com o objetivo único de tentar transformar um pouco a vida das pessoas. Cada resultado obtido, às vezes, numa visita de alguém que vai nos agradecer por um emprego que mudou a história das pessoas, aquilo ali é como vitamina. A gente, como agente público, você sabe que a gente passa, muitas vezes, por alguns perrengues, desmotiva. Tem algumas coisas que acontecem que dizem assim, pô, o que eu tô fazendo aqui? Mas quando chega essa vitamina que eu digo que é mais um emprego, é mais uma empresa abrindo, é mais uma história sendo conquistada, você vê no rosto das pessoas que talvez precisem mais de você que você provavelmente delas, né? Isso faz você ter essa vontade, que eu sempre digo assim, eu vou com vontade de trabalhar na secretaria. Porque se é um momento que eu chegar e não ter essa, perdão da palavra, tesão de voltar, de chegar no outro dia, não há necessidade de fazer, eu volto para uma outra situação. É, mas eu gosto também que a administração te dá essa liberdade de poder agir, né? Tem que ter um suporte. Mas você sabe o que é melhor disso tudo, João Henrique? É porque você não é político, você está político, né? E assim, claro, pela tua atuação no órgão público, na prefeitura, naturalmente você passa a ser olhado como um político, mas a tua atuação, principalmente à frente da secretaria durante esse período todo, e lá atrás também, quando você já trabalhou na administração do prefeito Eliseu, a tua função sempre foi muito mais técnica do que ser politiqueira. Então por isso que as coisas começam a dar resultado. Evidentemente que daí dentro da tua secretaria você monta uma equipe, porque as pessoas caminham mais ou menos juntas, né? Joinha, só assim, vamos caminhar, porque a tua secretaria é uma secretaria que ela ganhou uma dimensão muito grande, uma importância muito grande para a cidade de Lages. Eu queria conversar contigo, assim, quando você recebeu a tua secretaria, até hoje, muitos empregos foram gerados. E a partir disso, e isso é fundamental, principalmente numa cidade como Lages, a região serrana que tem uma carência extremamente grande de empregos, o que que te motivou e o que que você fez, porque hoje, me parece que você já fez, até hoje, 3.645 contratações via secretaria, né? Evidentemente com as empresas, junto, mas o que que foi feito para motivar e para agir dessa forma? Marcelo, vou voltar um pouquinho lá atrás. Banco do Emprego sempre foi uma coisa que eu achei que era muito eficiente para nós lá em 2003, quando eu fui secretário de desenvolvimento. Quando eu encontrei a secretaria, não é uma crítica, mas eu encontrei uma secretaria que não estava focada realmente no trabalho técnico, né? Existia um norte que não era o norte que eu desejava para aquilo. Eu encontrei pouquíssimas vagas disponíveis, vagas de baixo nível financeiro, e eu disse eu preciso tentar reestruturar da minha forma. Eu não gosto de falar do passado, mas eu precisava imprimir aquilo que eu imaginava. E eu estava com um banco com currículos baixos e com a possibilidade de empregos baixos. Então, assim, o que que eu fiz? Aí a gente usa um pouquinho da nossa relação. Fui atrás das principais empresas e dos principais amigos. Me entrega essa vaga para mim, deixa essa vaga para mim, para me divulgar e tentar fazer isso. Você pode tentar fazer a contratação. No começo eu tive uma dificuldade, mas quando eu anunciava, eu conseguia trazer para dentro do banco uma vaga de um nível superior, por exemplo, um engenheiro civil, mas eu também trazia currículos, porque a hora que viesse a segunda vaga do engenheiro civil, eu já estava preparado. E eu tinha encontrado, naquela época, alguma resistência de algumas empresas com o trabalho que era feito na época. Assim, uma maneira grosseira, pedia um pedreiro e mandava manicure. Então, às vezes, não fechava. Então, eu disse, não, nós temos que imprimir aqui um trabalho realmente técnico para as empresas confiarem em nós e nos darem o respaldo. E hoje eu posso te dizer com toda certeza, é raro uma empresa de lajes que não passa uma vaga de emprego por nós. Nem sempre somos nós que conseguimos, porque o cara tem o método dele também, mas a vaga sempre é disponibilidade pelo banco pelo retorno que nós estamos tendo. Então, até ontem, até hoje, na realidade, foi tirado de manhã agora, são 3.645 pessoas que foram contratadas através do banco do emprego. E eu falo aqui para vocês, Marcelo, que esses números que eu estou falando são facilmente auditáveis. Só chegar na secretaria tem como mostrar, porque são pessoas que após fazer, eu sempre digo, após fazer o exame médico e ser contratado para a empresa, a empresa nos deu o retorno de que realmente aconteceu. Esse número pode ser um pouco maior, porque às vezes tem algumas vagas que não são de propriamente empresa. Que é o trabalho doméstico, que é o caseiro da fazenda. Tem alguns que as pessoas têm dificuldade ou não nos retornam que houve a contratação. Mas esses números são números que realmente, as empresas disponibilizaram a vaga e que foram contratados. Eu sempre digo assim, um número, sei lá, 3.645. São 3.645 histórias que mudaram a partir da hora daquele momento. 10 mil pessoas. É, exatamente. Porque, indiretamente, você atinge mais duas pessoas em cada uma dessa contratação. E, às vezes, nesses 3.645, Marcelo, existem críticas, obviamente, ao banco. Sabe, mas eu fui no banco e não fui contratado. Nesses 3.645, passaram mais de 10 mil para as entrevistas para chegar nesse ponto. E quem contrata, deixar bem claro que não é o joinha, não é o banco do emprego. São as empresas. A gente faz de colocar na frente. Conforme o perfil que a empresa pede, às vezes tem empresa que pede para um, pede 10 entrevistados. Ou seja, um vai ser contratado e nove vão ter uma insatisfação de não ser contratado. Hoje, a análise é muito criteriosa das empresas, né? Eles olham muito, principalmente, eu posso dizer, em primeiro lugar é a qualificação. Em segundo, já está a atitude, o desejo de vontade de trabalhar. Mas também tem uma análise que, às vezes, as pessoas não olham, que eu escuto. Porque, quando eu falo isso, eu falo com propriedade, porque eu pergunto para o RH, o que está acontecendo? O que está faltando? Os donos de empresas, né? Mas é aquela inconstância das pessoas no trabalho. Tem gente, esses dias eu até sofri uma crítica de uma moça, veio uma colocação dela, dizendo que ela tinha todo o perfil para ser contratada em uma determinada vaga. Falou o tempo que ela trabalhava, etc. Ela trabalha quase 10 anos nessa coisa. Fui lá no banco, eu era a única pessoa, não fui contratada pela empresa. Tipo, isso é uma coisa da empresa, mas eu vou buscar saber o porquê. E eu fui atrás da RH e a RH me disse claramente, em 10 anos, nenhum dos serviços dela, ela conseguiu ficar 2 anos. Ela sempre teve uma inconstância. Então, será que são as empresas que ela passou ou será que é ela? E nós precisamos de uma pessoa, eles não podem obrigar, ninguém empresário obriga, mas que tenha uma continuidade na empresa. A estabilidade dos outros lados. A estabilidade, porque ele vai dar um tempo de treinamento, um compromisso. E acaba vendo vários currículos lá, ou infelizmente carteiras que chegam lá, o cara tem 6 meses, ou claramente espera o período do seguro-desemprego. Chegou no seguro-desemprego, ele provoca a conta, fica aqueles 4, 5 meses parado e claramente está demonstrado na carteira dele. Atingiu o prazo, o prazo ele fica o tempo, aí ele pega um novo emprego e assim sucessivamente. E isso passa pelo critério dos RHs, o que dificulta um pouco mais a contratação de algumas pessoas. Mas a gente sempre tem que olhar o copo cheio, né? Eu olho essas 3.645 que foram, mudaram, conseguiram, tiveram a oportunidade de mudar a vida. E isso foi meu mote, que eu sempre trabalhei, porque eu sempre digo, saúde, infraestrutura e emprego. Saúde, tem saúde quem precisa de saúde. Quem está precisando de saúde quer saúde. Quem tem casa com barro, rua da frente de casa com barro, que é, afastamento, infraestrutura, é mais lógico, ninguém gosta de ver no pó nem a poeira. Mas eu penso assim, e aquele cara que abre a porta da casa e a luz está cortada e os filhos estão com fome? E existe, Marcelo, tu sabe que existe. A gente, eu sempre digo assim, que a gente tem uma cidade que melhorou os índices, melhorou a qualidade de vida. Não estou dizendo que fui eu, isso é o desenvolvimento dos empresários, a própria cidade em si. Mas existe pobreza e às vezes existe extrema pobreza. E a gente identifica isso aí. Então a gente busca, por isso que eu digo assim, a dignidade do emprego, eu acho que é, e continuo com a minha convicção, que ainda é o fator número um na vida de uma pessoa. E o pessoal que tem ido lá, eles querem trabalhar ou querem o emprego? Sempre tem uma dificuldade, a gente pode confessar algumas, lógico, sempre tem aquela pessoa com vontade, com determinação, com desejo, mas tem aquele cara que chega pra mim e quer trabalhar num posto de gasolina de segunda a sexta. Nós temos dificuldades nas grandes lojas, nos grandes magazines, do shopping, por exemplo, que vai ter sábado às 10 horas e que volta a trabalhar domingo às duas, as pessoas não querem trabalhar final de semana. É, minha profissão trabalha à noite, trabalha tudo, né, sabe? Mas isso vai ter um momento e vai dar um start no momento que não vai ter mais espaço pra isso. As pessoas que pensarem dessa forma vão ficar aleijadas do mercado. Vai estar fora. Porque assim, a exigência do mercado é muito grande. Exatamente, hoje é íntimo. Então é muito diferente, né? Não, logicamente sempre você consegue, mas a dificuldade tem pessoas que travam nisso, ah, não, se tiver trabalho final de semana, eu não vou. Ainda tem. Já foi pior, logicamente foi bem pior, nós fomos no tempo que fechava meio-dia, eu só abria às duas horas, a terceira cidade era um maraço, não tinha ninguém. E depois das seis, idem, né? Mas já passa pelas próprias empresas, que muitas delas hoje já ficam abertas durante esse período e daí você... Isso é questão cultural, né? Isso vai mudando. Mas já mudou mais tarde. Nós temos empresas com terceiro turno hoje, então a cidade, enquanto a gente dorme, a cidade não dorme mais, a cidade hoje já está enfrentando a evolução. Seja de dia, seja de noite, ela está acontecendo, né? Então as pessoas têm que se adaptando. E sem domingo e feriado. Exatamente. E o que acontece também, Marcelo, às vezes a gente fica triste, porque às vezes a gente tem pessoas que estão vindo morar em Lages e estão buscando, estão ganhando aquele emprego que era do Lajeano, mas passam a ser Lajeano que passam a morar aqui pela determinação. Atitude é tudo que o RH hoje quer na frente deles. É isso, é uma outra coisa que nós temos que mudar, Jô. Nós, então, quanto a gente, tipo, essa questão de você não morar aqui e vem tirar o emprego dos outros, não é isso. É isso, é exatamente, você veio trabalhar aqui e buscar uma oportunidade de mercado, como eu posso ir daqui lá para a China, para qualquer lugar. Não tem muro, né? Não tem muro. Exatamente. Mas assim, a gente vê, hoje a palavra atitude, eu aprendi essa palavra aí há um tempo atrás, hoje eu vejo assim, porque o RH me diz assim, quando ela vai conversar com um jovem, por exemplo, principalmente, ou algumas pessoas que estão iniciando, aquela resposta assim, aham, tá, sei, posso. Não tem uma atitude, não tem aquela coisa assim, ah, me dê um emprego que eu vou te mostrar que eu sou capaz. E ir lá e demonstrar, fazer diferente. Eu sempre digo, Marcelo, que eu tenho a possibilidade de falar às vezes com muitas pessoas. Esses dias eu conversava com o pessoal da JBS, que foram contratados para fazer a limpeza, varrer a empresa, que é fundamental para o JBS, que é comer, que é alimentação. Então, logicamente, não era vaga aqueles que tinham certeza disso. Eu disse, gente, vocês vão completar uma frase para mim, e talvez nem todos, mas alguns já vão responder. Se vocês foram contratados para varrer, e vocês forem lá só para varrer, vocês vão morrer? Varrendo. Então, assim, eu sempre digo, tente fazer diferente no seu horário de trabalho. Lógico, se fosse bom, eu montava uma lojinha de conselho. Mas, pelo que a gente vê, as empresas precisam de alguém que faça algo diferente. Então, se for lá para varrer, varra, passe o pano, e se ofereça para o carregado, o que eu posso fazer? Só que o meio que você está, vai dizer assim, não faça, você ganha a mesma coisa, não seja puxa-saco. O cara que não se destaca, não vai para frente. Falava para uma menina que foi contratada para ser caixa do forte atacadista. Eu disse assim, querida, você quer ser caixa para o resto da vida? E ela me disse assim, não, joinha. Eu disse assim, então faça diferente. Vou olhar para o teu lado direito, olhar para o teu lado esquerdo. Se você estiver fazendo exatamente o que elas estão fazendo, você não está no caminho certo. Daí ela disse, você tem que fazer o seu caminho certo. Mas como? Ser honesto? Eu digo, não, honestidade é sua obrigação. Você já tem, já está. Ela disse, mas como que eu faço para ser diferente? O melhor bom dia tem que ser o teu. O melhor boa tarde tem que ser teu. O melhor ótimo final de semana tem que ser o teu. Você tem que olhar para o lado, tem que ser o teu. E você tem que estar esperta em saber que o Marcelo ou o Céu vão em determinado supermercado, estão lá no teu caixa várias vezes e alguém que está com eles, ou a mulher ou a filha, diz assim, Céu, já pensou um dia você chegar num lugar e dizer assim, bom dia Céu, num caixa de supermercado? Você tem que fazer diferente. Enquanto as pessoas sentarem num lugar de trabalho e observarem que estão fazendo exatamente a mesma coisa, no máximo estão garantindo o mesmo espaço. E o atendimento é fundamental, né? Como a limpeza também, né? Exatamente. Chega lá na secretaria para trabalhar e a moça que ontem teve que fazer a limpeza, não fez da sujeira ali. Não tem. A gente não tem mais espaço para esses ambientes, né? Exatamente. Então as pessoas precisam ter esse tipo de consciência, que é fundamental o exercício de cada profissão em cada momento, cara. E não fazer só aquilo que você era determinado. Claro, exatamente. Terminou aquilo, se oferece para fazer outra coisa, para se destacar, para poder subir. Porque se alguém quiser ficar naquilo que está e entrou, isso é uma opção, né? Eu comecei na SP entregando folheto na rua. Não era nem assinada carteira, isso com 13 anos. Com 17 fui de office boy, com carteira assinada. 18, 19, 20 eu já estava na sonoplastia do Estúdio Sonho 68, que transformamos depois em exato onde eu fui sócio. Fiquei 12 anos no meu primeiro evento. Eu tenho na sua vontade. Se você quiser se entregar para o evento, você estava pedindo para frente até hoje. Não ia mais, porque é da voz. É um exemplo fácil, é diferente. Qualquer função é assim, vocês lembram essa situação. Eu também, quando comecei a trabalhar no banco, entrei como escriturador, porque jogava futebol de salão. E na época eles contratavam a gente para isso. Era um jovem aprendiz, digamos. Eu só não fui diretor do banco, porque a minha dedicação era tão grande e era em função do banco, banco, banco. É isso que falta hoje muito. Outro problema está isso aqui. Você tem que ir atrás. Isso aqui está sendo um problema sério. Isso se desliga. Fica grudado nisso aí. Eu tive que tirar funcionário por causa do celular. Exatamente. Mas é assim. Porque tu se distrai. A gente está conversando, já passou um tempão no break. Não, não. Mas nós vamos inclusive fazer só três breaks. Vamos, já vamos tocando direto mais. Não interromper o papo, que eu acho que é importante, e é de fundamental importância, a gente mostrar para as pessoas que nos assistem, que em Lages acontece uma secretaria. Estou falando eu pessoalmente, aos meus olhos, que eu estou em Lages há 30 e poucos anos já. Eu nunca vi uma secretaria do desenvolvimento econômico e turismo que tenha tanto destaque. Assim, o trabalho é realizado, não é porque o Joinha está aqui e ele é um ser político hoje, mas ele não é político. Por isso que eu acho que é fundamental a gente destacar essa atuação dele, então, quanto secretário. Porque as coisas realmente estão acontecendo e assim, nós ficamos muito satisfeitos porque nós temos netos, temos filhos menores, e isso começa... Quando a tua secretaria passa a ser uma referência de procura para as pessoas, daí você começou a atingir um grau diferenciado. Sim. Porque até então você... Não, não tem onde ir. Não, hoje você vai lá, você sabe o caminho. E é isso que é fundamental para a nossa população, para as pessoas que até então não tinham essa referência, a Secretaria de Desenvolvimento passou a ser uma secretaria referência realmente nesse segmento. Joinha, mas muitas coisas... Eu sou obrigado a agradecer as palavras, muito obrigado pelas palavras, a referência que nem eu te disse, é o ânimo que a gente sente quando alguém enxerga que a gente está tentando fazer um pouco diferente. Eu vou te dizer que eu falo isso com muita tranquilidade, porque assim, graças ao bom Deus, ao longo dos meus anos de vida, eu nunca fui puxar saco de ninguém e não é por agora que eu vou puxar. Mas você enxerga. Nós estamos conversando com o Enquanto Esperava sobre isso. E quando você enxerga, você é obrigado de mencionar essas coisas. Fico bem feliz. É obrigado de mencionar. Mas assim, o emprego, 3.645 pessoas de contratações, com carteira assinada, enfim, é aquilo que você falou, já passaram no mínimo mais de 10 mil pessoas, para ser condutado 3 mil e poucas pessoas, mas você atingiu, hoje, 10 mil pessoas. Exatamente. No mínimo, 3. Dois famílias, são 33 mil e poucas famílias que foram oportunizadas. Outras coisas aconteceram, e eu gostaria que você até falasse da importância da retomada da ação do aeroporto de Lasso para Lasso. Só vou fazer um parênteses antes para ti, porque nós temos lá na secretaria, antes de chegar no aeroporto, a sala do empreendedor, hoje, onde nós temos as MEIs. Hoje em Lasso, segundo o número, que o Flávio me trouxe agora, hoje, tirado no portal, do portal Gov.br, 11.418 MEIs ativas. Isso significa, no mínimo, 11 mil pessoas. Quando nós entramos na secretaria, eram menos que 8. Isso significa, Marcelo, que tem muita gente dessas contratações de carteira assinada, poderia ser um número muito maior. Mas o que acontece, tem muita empresa, o CEL talvez tenha essa situação aqui também, é das pessoas contratarem PJ. Então, em vez de uma carteira assinada, você contrata alguém que fornece serviço. E esse número, a gente vê frequentemente, a pessoa sendo demitida, ou seja, sai dos dados do Caged e talvez não esteja empregado, mas ele está no mercado de trabalho através de uma contratação de PJ, porque ele fornece o serviço. É algo também que tem que ser salientado, porque isso aumenta. São 11.418 MEIs. E tem aí aplicativos de transporte, tem taxista, tem mulher que faz docinho, tem que faz trufa, faz lasanha, é cabeleireira, é manicure. Isso é uma infinidade de profissões. Você começa a caminhar com as tuas penas. Exatamente. É cinegrafista, no nosso caso. Exatamente. O pessoal está tendo a sua empresa que pode trabalhar para várias pessoas e fazer isso. Exatamente. Ele não fica com esse vínculo e se ele tiver vontade ele consegue ganhar mais do que ele ganha. Ele ganha muito mais. Exatamente. Isso é reflexo da referência da secretaria. Exatamente. E a partir de fazer que a secretaria tem a referência, as pessoas começam a procurar para outras vertentes. E daí, dentro disso aí, Marcelo, tem que destacar outra coisa, porque eu pensava assim no começo, quando eu entrei, a maior carga de trabalho está aqui. Se nós temos hoje 20.379 empresas ativas com o CNPJ, 11.400 são MEIs. É um percentual com mais de 50% que são MEIs. Quase 60% que são MEIs. Então, é um número bastante significativo. O que eu faço para ajudar elas? Elas já são isentas de praticamente tudo. Consultoria, a gente tenta dar consultoria. O que é MEIs? Porque tem muita gente que não sabe o que é. É o empreendedor individual. É aquele cara que começa a sua empresa sozinho. Ele tem a possibilidade de ter ele e mais um empregado dentro da sua empresa. É o limite. Então, ele tem um limite de 81 mil de faturamento anual. E uma taxa mensal. Exatamente. A taxa mensal é pelo governo federal que é cobrado, que ela tem um reflexo também conta para a tua. 22 mil pessoas, então. Exatamente. É você e o... Exatamente. Tem uns que não tem duas, mas tem uns que tem até três, que às vezes trabalham de forma informal. Então, pode dizer que são 22 mil pessoas que trabalham em cima dessas MEIs. Com certeza, fora o reflexo indireto que elas acabam ocasionando. Porque elas acabam comprando vários direitos que você está falando. Exatamente. E um deles, por exemplo, é o seguro de emprego. No caso de acidente, ele é coberto pelo governo federal também. E conta com uma aposentadoria. Às vezes, isso também é uma forma de você se aposentar com um valor mais fácil empreendendo do que você pagar um valor. Então, você tem a aposentadoria, eu acho que a aposentadoria mínima, também encarregada por esses R$70, R$69, R$72 que o governo federal cobra. Então, é um valor pequeno ante todas as isenções. Mas que forma eu vou ajudar essas pessoas? eu dar R$300, R$400, R$500 por empresa, não vai resolver nada. O que seja R$1.000. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar buscar. Não inventei a roda. Fui buscar, eu, quando fiquei um mês como vereador, se eu vou fazer o juro zero municipal. Mas daí, eu tinha o juro zero estadual e eu fui atrás disso. E consegui abrir uma licitação para dentro do Banco da Secretaria para ter um guichê de alguém que oferecesse juros zero. E o credenciado em lajes era o Banco da Família. O Banco da Família está dentro da Secretaria hoje e oferece empréstimos de até R$5.000. E isso, eu posso dizer que foram mais de R$2.400.000 emprestados desde junho de 2021. Se vocês dividirem isso por um valor médio de empréstimo de R$3.500, a gente tem uma infinidade de empresas pequenas de mês que foram ajudadas pelo juros zero e que podem retornar e pedir o segundo empréstimo de juros zero. Um exemplo claro e bem rápido. Qualifiquei um barbeiro. Levei para o lado empresarial. Por quê? Não há necessidade de ele bater na porta da empresa e ele mesmo vai fazer sua própria barbearia em casa, na sala ou na garagem. O Banco da Família também como um agente de crédito também de consultoria vai lá e identifica. Você precisa um espelho que custa R$500, uma cadeira que custa R$1.500 e mais mil de produto. Eu vou te dar R$3.500. O Banco da Família entrega R$5.000. Ele entrega conforme a necessidade. E a partir daquele momento o cara passa a ser uma empresa. Ele tem curso dentro da secretaria, tem a legalidade dentro da secretaria que ele leva o seu CNPJ, ele dá dois passos. Dentro do próprio banco tem alguém que oferece juros zero. Ele dá o básico para você. Exatamente para iniciar. Então a minha preocupação foi isso. Vamos ensinar o caminho, vamos dar a vara de pescar e que eles consigam pescar à frente. Então a gente conseguiu levar para esse caminho e a gente tem esse número que também é importante salientar. Joinha, nós temos dois minutinhos para o intervalo. Um minuto. Um? Um. Retomada do aeroporto. Retomada do aeroporto a gente tinha uma empresa que operava lá, a gente conseguiu fazer a retirada dessa empresa por não estar cumprindo as exigências que eram impostas por um contrato. Notifiquei várias vezes, trouxemos o aeroporto para nós desde março do ano passado. E lá, posso dizer para vocês, posso até fazer uma pergunta para vocês, a quantidade de voos. Eu, Joinha, não imaginava o quão importante era o aeroporto Delays. Não falam perdemos os voos comerciais para correr a pinto, que não foi uma perca. Ganhou a região serrana, temos o voo que nos interessa, mas de março do ano passado até agora, é março a... é de abril do ano passado. Nós retomamos em março, de abril até junho desse ano, 2.401 pouso de decolagem. Nós temos uma média de 159 pouso de decolagem. Fiz hoje de manhã a conta, e não foi... E o pessoal não imagina, não imagina. Eu não imaginava. Às vezes as pessoas me pedem para fazer uma festa, uma promoção lá no mercado. Ah, aquilo lá é um aeroporto de quero, quero. Voo aeromédico, voo de transporte de órgãos, voo militar, o voo empresarial é muito grande, o voo, o voo turístico, seria impressionante quando no final de semana você encontra uma quantidade de muita aeronave, aquele que tem um helicópter que pode direto, muita aeronave que poza ali, pessoas com dinheiro, e se desloca a Urubici, a Urupema, o Seu Azul, a Boquerão, as fazendas que nós temos aqui, a região, e a parte rural que tem crescido muito a parte turística. O povo que vende helicóptero vai direto à propriedade. Tem hotéis que a gente vai que a gente encontra três, quatro helicópteros no final de semana dentro daquele empreendimento. Então, isso ajudou muito. E as pessoas me questionam assim, mas Joinha, eu não voo, 95% da população não voa. O que você está preocupado com isso, gente? O desenvolvimento vem pelas asas do avião. O empresário não pode perder tempo se não tiver o aeroporto para ele se deslocar. E esse empresário é o cara que contrata, esse é o empresário que vem para a região, que é um fator, às vezes, de decisão, da tomada de uma decisão para a empresa vir ou não, é se tem o meio desse empresário ou dos seus diretores chegarem a esse local com mais brevidade. Beleza. Gente, nós estamos encerrando o nosso bloco agora e, inclusive, estendemos um pouquinho mais porque a Secretaria de Desenvolvimento vem realizando um trabalho fantástico, em pró da população lagiana, principalmente. E as coisas estão acontecendo muito rápido. Nesses últimos anos, muitas coisas aconteceram. O Joinha alencou algumas situações aqui que são de fundamental importância para a nossa população e nós retornamos em seguida e vamos retomar outras coisas e outras ações que têm sido feitas pela Secretaria de Desenvolvimento. Retornamos em seguida. Eu sou o Gustavo, tenho 21 anos e trabalho no Brasil atacadista. Bom, eu estava procurando um emprego, então a minha família me deu a ideia de fazer o cadastro no Banco do Emprego. Então eu fui lá e na primeira vez já recebi uma ligação de uma entrevista para o Brasil atacadista. Eu pulei, eu acho alegria, rezei, pedi, agradeci tanto a Deus porque fazia horas que ele procurava emprego e coisa e nada, né? Aqui é a porta para o meu futuro. O Banco do Emprego é muito importante na minha vida porque foi lá que eu consegui entrar no mercado de trabalho. Eu me sinto uma mãe feliz e realizada que ele conseguiu um emprego aqui na minha, na nossa cidade. A gente quer crescer, quer ser mãe, uma cidade próspera é acreditarmos nas nossas pessoas e o exemplo é isso, é pelo jovem, pelas pessoas locais que a gente pode compartilhar fortemente da oportunidade. O Banco do Emprego tem a solução para quem está precisando de trabalho. Bom, estamos retornando aqui para o segundo bloco. Hoje nós estamos conversando com o Joinha, Álvaro Mondadori, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade de Lages e no primeiro bloco o Joinha nos posicionou a respeito dos empregos que foram oferecidos pelas empresas de Lages, evidentemente através da sua Secretaria, de um programa que ele tem na Secretaria que hoje sem dúvida nenhuma é uma referência das pessoas que querem uma oportunidade de mercado irem através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Joinha, dentro dessas tuas ações lá, tem um programa que entusiasma muitas pessoas, aquelas que têm o desejo de realmente se qualificar no mercado que é o programa Qualifica Melhor. Como é que funciona isso? A gente, esse programa já existe há um tempo, a gente tentou otimizar, é um programa que a gente tem graças a Deus várias pessoas que passaram, tiveram um momento na sua história que receberam algum tipo de ajuda ou tem pessoas que são benevolentes e querem ensinar, então são cursos feitos por voluntarismo, as pessoas de forma voluntária já é, nós temos hoje uma grade, acho que mais de 100 pessoas que dão os mais variados cursos, além de cursos tem workshops, são apenas um dia para que as pessoas identifiquem se aquele ali é o objetivo dela, se aquilo ali é o que ela quer, vai conhecer melhor o mercado para saber se ela se posiciona naquilo ali que ela quer ou de repente ela se descobre ali dentro. Então foram 3.142 pessoas nesse período também auditáveis, também com nome e sobrenome CPF que saíram certificados da secretaria através do programa Qualifica Melhor. A gente conseguiu agora durante o ano passado para cá também, Marcelo, colocar a qualificação na prática, porque eu não tenho como fazer um curso de frentista na teoria. Então a gente foi ao encontro das empresas, procurou essas empresas para fazermos um contrato para dar garantia para esse empresário que ele está dando curso, está dando curso e ele não pode mandar essas pessoas embora. Obviamente que os dois lados saem beneficiados porque esse é um empresário provavelmente que tem interesse em contratar alguém. Então o objetivo é esse, as pessoas veem quem tem a disponibilidade e tem a vontade de trabalhar. E com isso você acaba todo mundo ganhando o empresário ganha a possibilidade de contratar alguém que demonstra nesse culto um desejo maior. Aquela pessoa se coloca como vontade e enxerga se aquele é o objetivo dele porque ele passa a trabalhar naquele lugar. Não é trabalhar até o dia a dia daquele trabalho e ver se ele quer aquilo ou não. E também as outras pessoas que porventura não sejam contratadas saem diferente do Céu e do Marcelo. Saem com um curso diferenciado seja ele de frentista de eletricista que eu contei de alta tensão que eu contei para vocês os bastidores mas é uma forma de colocar na prática. Eu não consigo fazer vários cursos principalmente os cursos que geram mais meses geram mais empregos e que a grande preocupação nossa é a mulher que são os cursos de beleza é importantíssimo que ela passe por um curso ou passe por dentro de uma empresa para ter o contato. Desde manicure pedicure tem essas coisas de extensão de cílios sobrancelha porque ali a pessoa vai e vê se tem aptidão para aquilo ali e faz um curso e sai dali treinando em casa e dia depois ou 15 ou 20 dias depois ela já abre sua empresa já começa a pintar a unha já começa ela se habilita a gente tem uma função e uma função que a beleza hoje é uma das funções que mais remunera não digo remuneração no trabalho trabalhar em outros locais mas principalmente para quem empreende quem tem vontade que não tem problema de trabalhar sábado domingo de noite para fazer os cílios para fazer enfim essa gama toda que a parte estética tem que eu não tenho conhecimento tanto disso aí mas é um fator que me deixa muito feliz porque é a mulher é a mulher se empregando porque em 86 Marcelo eu trabalhava com confecção e eu ia para o Blumenau e eu via aquilo e voltava para lá e eu via afustado em 86 já eles trabalhavam muito com renda familiar o cara trabalhava não eram altos salários em Blumenau não era o cara trabalhava na metalúrgica a mulher trabalhava na confecção o filho na estamparia a filha passando elástico no pijama na calcinha para os quatro da família ganhavam e a gente vinha infelizmente para a nossa região e não é uma crítica é uma coisa cultural nossa e via sempre o homem como foi na minha casa o homem sendo provedor o pai trabalhava e a mãe tinha que ficar em casa que era dolar exato dolar então ela tinha uma função hoje em dia não cabe mais isso então você tem que procurar dar opção para o jovem dar opção para a mãe e dar opção para o pai também porque ali naquela coisa podemos não ter os melhores salários e isso é uma realidade mas a gente consegue ter renda familiar e ali as pessoas conseguem ter seu rumo quando a gente consegue colocar um jovem no mercado tu sabe que o pai às vezes sofre porque vê no tênis do vizinho um tênis melhor e o pai está lá sofrendo vendo o filho sem a possibilidade de trocar aquele tênis ele não fala mas ele está sofrendo a partir da hora que você coloca esse jovem no mercado de trabalho você vê que esse jovem consegue comprar o tênis e consegue tirar um peso do pai não peso financeiro também peso psicológico ele tinha o desejo de dar aquele tênis ao seu filho então o filho começa a seguir os passos dele começa a adquirir coisas e aliviar além da despesa a pressão psicológica na cabeça de um pai que olha para o vizinho obviamente se eu queria poder dar o tênis para o meu filho ou queria que meu filho tivesse o celular que o vizinho tem então isso a gente tem essa preocupação em qualificar as pessoas colocar no mercado de trabalho mas principalmente de qualificar aqueles nichos também que são problemáticos na nossa cidade que são as contratações de mulheres e as contratações de jovens e tu já está vendo hoje essa diferença lá já está tendo uma renda familiar pai, mãe, filho trabalhando você consegue se a gente traçar um paralelo com o nosso passado a gente vê uma evolução franca disso tanto as empresas que a gente fez lançou o programa do meu primeiro emprego olhando com o olhar de abrir a porta para o jovem e dar a oportunidade porque quando eu vou nasci no CDL eu sempre coloco vocês tiveram a necessidade de um dia começar a trabalhar vocês precisam abrir a porta isso a gente consegue ver e também a mulher tem que se posicionar diferente ela tem ido mais no mercado de trabalho ela tem se qualificado quando você tem 3.142 pessoas que foram qualificadas foi um número maior algumas não terminam a qualificação mas são pessoas que foram diferentes Marcelo que usaram o terceiro turno ou usaram o momento já que tem uma qualificação gratuita porque todos esses trabalhos que eu falei para vocês é tudo gratuito dentro da secretaria então essa pessoa já é diferente porque tu falava no celular tem gente que fica em casa o tempo todo no celular trancam a vida ficam ali e não se colocam a possibilidade de estar sempre qualificando porque mesmo aquela pessoa isso é um programa de governo? é, isso é um programa de governo qualifica melhor é um programa que sempre existiu sempre existiu desde quando? cara, eu acho que eu acho que 2013, 2014 nós já tínhamos nós tínhamos trabalho de qualificação mas ele teve uma evolução disso aí a gente teve uma evolução lógica eu sempre falo eu comparo com números do passado que é fácil de fazer a gente conseguiu atingir o ano passado o maior número da história foram 1.684 pessoas num único ano então foi o ano acima do ápice nosso que a gente conseguiu esse resultado então a gente fica bastante feliz porque a gente sente que tem muita gente que a gente coloca no mercado de trabalho por esse diferencial quando falo da mulher e falo da qualificação na prática fizemos isso numa chapeação uma chapeação com 30 anos e o cara queria 8 pessoas pra fazer 4 de manhã e 4 de tarde pra fazer o curso ele vai mostrando e vendo que se identifica coloca lá trabalhar pintar chapear e só apareceram 5 pessoas e eu sempre dizia pra ele coloca mulher coloca mulher isso joinha mulher da chapeação e pintura e ele colocou 5 homens e 3 mulheres 30 anos de história depois que veio a contratação de 2 mulheres aí eu dizia assim pra ele o que é que deu ele disse assim joinha como é que eu fiquei 30 anos chapeação por chapeação igual agora o acabamento a pintura o detalhamento da mulher os meus carros estão saindo da minha oficina com a área de concessionária elas enxergam coisas que não enxergam então por isso que eu falo a oportunização por parte do empresário mudança um pouco da cabeça em como contratar não quero eu aqui tá dizendo que tem que mudar se não tava com a empresa tava fazendo direitinho mas a gente vê no dia a dia isso é oportunizar então a mulher também tem uma uma importância porque essa mulher ou ela tá autônoma hoje porque tem muita mulher que vive sozinha não tão vive mas a função família mudou tem muita mulher independente que hoje não quer mais isso mas também tem a questão da renda familiar é porque são duas questões além de você estar tentando oportunizar que realmente essas mulheres trabalhem tem que ter uma outra questão que mais pega a questão cultural exatamente a partir do momento tradicionalmente Lages sempre foi uma cidade muito machista em região acontecia essas coisas mas as coisas são modernizadas vai mudando vão modernizadas mas acontece ainda aqui não ainda acontece como acontece em vários locais mas a partir do momento que você começa a dar essa oportunidade e começam a aparecer essas frentes diferentes de trabalho com a mulher exercendo essas funções isso vai dar um mundo diferente e a gente consegue fazer esses cursos diferentes porque existia o homem de aluguel que aquele cara faz tudo na casa marido de aluguel a gente faz cursos hoje não mudar essa foi forte eu até parei para pensar o que eu ia falar marido de aluguel não tudo alguns detalhes essa foi boa deu para descontar legal falar de marido de aluguel vamos para relaxar Lages também tem bastante casamento agora lá em casa não professor vamos falar de casamento que é melhor a gente tem um casamento comunitário junto com a gente conseguiu Marcelo isso foi uma das coisas que eu pedi para o prefeito e ele conseguiu me dar a situação porque eu via que o balcão cidadão estava num local que teria que estar junto com a gente porque ele é um complemento do balcão do emprego desde a questão de cidadania identidade CPF carteira de trabalho tinha que estar junto e a gente conseguiu levar o balcão cidadão então a gente levou o balcão para cidadão lá trouxemos a identidade depois de quase 3 anos que estava fora do município e foram confeccionados só de janeiro a mais desse ano mais de 2 mil identidades prolagendo através da Secretaria de Desenvolvimento e hoje elas estão com a identidade nova e custo zero por que eu cheguei a falar isso para ti? porque o balcão cidadão tinha o casamento comunitário lá dentro certo e é vou te falar agora como pessoa que é o momento mais feliz de um gestor é poder realizar o casamento comunitário vocês não tem ideia o alaílho é parceiro é parceiro nosso porque você vive para ver para ver mas tem a possibilidade de fazer a casamento então são pessoas são pessoas Marcelo de baixíssima renda baixíssima renda que não tem condições de pagar o cartório que o cartório é o nosso parceiro pagar a questão civil mas a gente consegue dar tudo para eles desde o sapato o vestido a maquiagem o bolo a espumante o cerimonial as flores o buquê tudo que tem um casamento a gente consegue levar a decoração a gente prepara com isso e com muito carinho e você vê lá porque você convive antes do dia propriamente dito a complexidade o que acontece na vida daquelas pessoas a união a forma o desejo de estar ali colocando o seu nome do marido ou tendo uma união estável ali a gente vê a felicidade tem casais com 30 anos que nunca tiveram oportunidade de fazer isso porque chegam lá tem que pagar 700 reais entrar de banco vestir o branco que nunca vestiram então assim aquele momento que te dá satisfação te dá alegria você olhar toda a equipe da secretaria vai lá de forma espontânea para ajudar e você olha lá de cima ou lá de lado você olha assim você olha por teus parceiros desde a estagiária até o mais antigo com 70 anos de trabalhar na secretaria ele com lágrimas dos olhos de verem a alegria daqueles casais então esse momento é o momento de ápice da gente é aquele momento que você vai para casa assim meu Deus que dia espetacular porque você vê a alegria das pessoas o quão importante exatamente que não teriam condições de ter a festa então leva o padrinho trocam alianças faz nós temos o cerimonial tanto do padre quanto do de alguém da igreja evangélica fazemos as duas formas você faz você vai como juiz de paz lá então tem selado realmente aquela aquele matrimônio e isso nos deixa bastante felizes você vê no choro das noivas entrando no marido emocionado nervoso tenso erramando qualquer aliança era até o trote para chegar até o trote para chegar não dá já é diferente se tiver que caminhar um pouquinho é longo aquele corredor não aquele corredor não chega eu já passei por isso a gente vai e há uma vez por ano só eu escutei pode ser exatamente eu fiz um pedido eu fiz um pedido para o cartório lá para fazer para fazer dois dois casamentos porque às vezes a gente fazer 40 ela tem a oportunização de fazer 40 esse ano a gente fazer duas duas de 20 mas eu tive essa semana na educatória falando com a Mara com a Mara ela prefere que seja só em função do dia a dia do trabalho dela que fica muito difícil é uma cerimônia muito mais difícil para nós com 40 pessoas porque dispende de muito mais pessoas e é tudo forma espontânea as pessoas eu ganho a pintura eu ganho o cabelo eu ganho sabe algumas coisas a gente tem que contratar que são necessárias e não chega às vezes até de alimentação mas a grande maioria nós temos parceiro mas a ideia era fazer setembro e novembro mas já chegamos a 100 casais já chegamos foi chegando a 100 casais dois dias exatamente e agora a gente conseguiu o máximo a gente tem a limitação através do cartório e o cartório nos ofertou o oceano 40 vagas e vai ser no final do ano mesmo exatamente então vai fazer dezembro vai fazer final de novembro que é até uma data 25 de novembro como que procura para ele é só basta eu falar no microfone que eu tenho certeza absoluto que amanhã já aparece um monte de dias então é só procurar lá só que a gente tem lá é só procurar o banco cidadão dentro da Secretaria de Desenvolvimento que a gente consegue fazer lá logicamente muita gente se inscreve muita gente tem dificuldade às vezes na certidão se o cara tem um carro no nome tem uma casa ou ele tem um bem ele é automaticamente descartável porque a gente procura andar para quem realmente está a nível abaixo do nível de condições financeiras totais pobreza a gente tem isso através do Cade Único a gente já consegue identificar uma série muita gente vai lá com o intuito mas pô mas tu tem um carro tu tem um bom trabalho ela está trabalhando vamos dar essa oportunidade para quem realmente não tem para quem está precisando então isso a gente faz eu sempre digo lá para o Adenoil que é o nosso chefe responsável esquece a política e cesse a indicação faz com o coração e faz com a razão ver quem mais te mexe contigo pelas necessidades pelo desejo e principalmente pela dificuldade Jânia o tempo urge o troço está em uma velocidade tão grande mas assim eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do turismo mas antes de chegar no turismo no teu período de então quanto secretário quais as empresas que estabeleceram assim lá só para nós sabermos os nomes das empresas na realidade assim Marcelo a gente tem inúmeras empresas que vem em contato com a gente essa é a grande porte a grande porte veio a Caçol veio o Brasil Atacadista veio as Pernambucanas veio a Pompeia e todas essas a empresa quando as empresas vem a Bernec as contratações passaram lá pela secretaria então sempre que uma empresa vem a Lages a gente traz essa empresa para dentro da secretaria quando nos procura porque a gente várias vezes eu tenho que sair de Lages Marcelo para oferecer e vender a cidade a gente normalmente a gente não consegue o objetivo da gente porque trava muito na questão de infraestrutura rodoviária que as empresas nos colocam está no corredor e a questão portuária porque as grandes empresas hoje passam por exportação isso é um dos fatores que talvez nos limite um pouquinho que nos torne um pouquinho menos atrativo é, não adianta ser o centro da cidade mas tem que ter também tem que ter infraestrutura então hoje uma 282 hoje é um problema de logística violento nós temos o problema da 470 violento e quem está infelizmente para nós mas felizmente para o litoral quem está com o porto com o aeroporto com uma rodovia duplicada tem a chance muito maior de ter empresa até pela questão de fornecedores enfim, é uma questão mas a gente frequentemente está saindo e a gente conseguiu ter empresas como a gente eu consegui a São Paulo e consegui vender para um cara que ia locar vender a cidade como um local para ele vir empreender que é a Forest Paper Forest Paper comprou a antiga Clabin ali da Bates pagou um valor bastante interessante e nos procurou primeiro para dividir e lotear só para fazer locação porque ele tem uma relação muito forte com a Clabin porque ele é uma empresa que fornece tem muito fornecimento para a Clabin e a gente através de conversa fui, voltei fui a Mariporã fui a Telema com o Borba sempre insistindo para o cara hoje ele já está com uma empresa que deve estar aí com os seus 30, 40 funcionários e deve chegar até o final do ano e 100 funcionários que tem uma fábrica de tubetes que são aqueles tubos gigantes para aquelas bobinas gigantes da Clabin também montaram por uma necessidade também da Clabin uma fábrica de pallets e agora estão colocando estão montando uma de papel uma como é que eu posso dizer fora de perito não, não é fora de perito de reciclagem de papel e transformação em folhas de papel que eles têm numa unidade que é a maior recicladora de produtos Teta Park do Brasil essa empresa então tem algumas empresas dessas que são assim eu costumo fazer um paralelo quando eu falo porque às vezes a gente mesmo muito crítico a gente com a cidade da gente no sentido de dizer assim pô, Lages não é isso que a gente queria ir lá melhor mas eu penso assim e eu costumo falar por que que o Luciano Hang quando colocou a segunda loja dele ele não colocou em Ribeirão Preto Campinas Florianópolis São Paulo que são grandes lugares com fluxo e com certeza de faturamento colocou em Lages por que que nós temos quatro Colombo se uma não desse bem não tinha por ter quatro por que que aquele cheveio e fez e veio com duas lojas por que que a Pompeia que tem 82 lojas do Rio Grande do Sul a primeira a instalar do Rio Grande do Sul a primeira a instalar foi em Lages por que que a Pernambucana depois de 40 anos veio por que que o Caçol veio pra Lages a Grazutin ainda tem duas né tem duas lojas também com uma conta de nomeação exatamente GZT GZT que é a abreviação de Grazutin por que que essas empresas vem por que que o Caçol veio por que que o Brasil até Cadista veio por que que o Forte veio eles vieram pelo nariz grande secretário obviamente que não essas empresas fazem pesquisa e ao fazer pesquisa principalmente tem que dar claro porque eles vão botar 10, 20 ou 30 milhões de reais no empreendimento que não tem futuro então isso pra mim é materialização que nós estamos caminhando pra frente porque essas empresas não colocam dinheiro se não verem a possibilidade e ninguém empresa nenhuma dessas que eu citei então isso é um reflexo não tem espaço pra aventureira não tem espaço pra aventureira então o mercado que tem então eu digo assim ah mas Blumenau ah mas Joinville gente a gente não tem que se comparar com essas com essas cidades nós estamos comparando a nossa laje que está em desenvolvimento não existe parâmetros pra Blumenau Blumenau é muito maior Joinville é a maior cidade do estado Itajaí é a maior arrecadadora do estado Florianópolis é a capital Criciúma está no sul do estado Chapecó é hoje a capital do oeste do estado está entre 3 estados do sul tem um crescimento diferente nós infelizmente ainda estamos na região menos desenvolvida mas assim pra vocês já é um desafio saiam daqui e olhem porque a gente normalmente está no carro o olhar de construção civil pra vocês verem tanto de prédio o tanto de reforma o tanto de construção que tem lajes isso não demonstra uma cidade que as pessoas às vezes querem mostrar e eu digo como um otimista um apaixonado por natureza eu enxergo lajes crescendo e enxergo lajes diferente daquela cidade que lá atrás o crescimento só não enxerga e não quer e o ser político às vezes tem muitas dessas coisas que ele acha que nada está acontecendo na administração do outro parece que está acontecendo isso não é eu que fiz isso vem ao longo é o desenvolvimento da cidade é um empresariado acreditando nós estamos pertos finalmente aqui rapidamente claro a gente precisaria ter mais um tempo você também vamos ter que fazer um novo programa melhor assim em vez de mais tempo estamos tolhendo de coisas nesse segmento que nós poderíamos explorar um pouco mais mas a gente não pode deixar de falar rapidamente Jorinha eu sei que rápido é muito ruim mas a questão do turismo é crescendo demais demais na nossa região o trabalho teu junto com os teus colaboradores tem sido incansável e a gente vê as coisas acontecendo a questão turística realmente começa a ter um olhar diferenciado não só para nós para toda Santa Catarina porque ganha uma dimensão você só rapidamente você começou esse ano com tal do festival da colheira do pinhão nunca ninguém tinha feito isso é uma coisa tão fácil assim a sensibilidade de mostrar essas coisas esse ano foi de um jeitinho do ano que vem vai ser outro jeitinho se vier outra administração que dê sequência porque são projetos para a cidade não é projeto dessa administração é o início da colheira do pinhão porque a gente vê em todas as outras cidades sempre tem a festa característica daqui e nós temos que valorizar o nosso principal não é fruto é semente é de valorizar isso aí porque eu enxergava que nós ainda temos uma legislação que diz que no dia primeiro de abril é o início da colheira do pinhão nós temos até isso legalmente definido e assim não é só o fator festa e a importância do pinhão para a gastronomia para a nossa história mas tem ali milhares de famílias que dependem diretamente da colheita e da comercialização do pinhão então tem uma questão social além de nós estarmos incentivando os pratos à base de pinhão os restaurantes a fazer isso nós fizemos concurso gastronômico nós fizemos questão da economia é a economia é o nosso fruto então tem que dar uma valorização e com isso o pinhão combina com o resgate da cultura que eu consegui levar para dentro da praça pública que é ver de novo os quatro CTGs fazendo suas apresentações uma criança uma menina dançando molhadeira com quatro anos um menino dançando chula com cinco anos quando eu via isso nos bastidores eu digo assim estou no caminho certo porque a cultura o tradicionalismo é fundamental gente talvez não seja o joinha o cara do tradicionalismo porque eu não venho do tradicionalismo admiro porque a gente sai daqui para ir a Recife ver uma dança e uma saia colorida e um guarda-chuva colorido que é o frevo e nós aplaudir aquilo é a cultura deles mas a gente sai daqui para aplaudir lá e a gente tem uma cultura aqui encravada e a gente não pode deixar de lado essa questão do tradicionalismo eu acho que nós nos perdemos ao longo do tempo uma coisa que poderia ser melhor trabalhada mas é assim é um processo é isso e isso está inserido no turismo esse turismo também tem isso porque é tradição é cultura é gastronomia e é beleza natural nós temos uma beleza natural ir para a Serra Catarinense é a bola da vez eu quando falo em Serra Catarinense porque eu botei na minha cabeça que eu não posso só trabalhar lajes lajes não tem muro se eu tenho duas fazendas importantes na região do Capão Alto eu vou lá e eu sou incentivador disso porque queira ou não elas se abastecem de lajes as pessoas quando não tem o pouso lá para todos dormem em lajes todos os recursos é daqui desde o material humano sai daqui então assim é o crescimento de toda a região que faz com que os hotéis de lajes hoje estejam as melhores taxas ó eu vou dar uma referência clara para vocês hotel Fazenda Boqueirão 32 anos de atividade os melhores anos foram 21, 22 hotel Necanagra então a taxa de ocupação em lajes de 91% 74% de Joinville isso tudo mostra que a gente está no caminho certo no que tange a turismo porque turismo além de ser a alegria de muitas pessoas é geração de renda é uma empresa limpa e que segura muita gente no campo porque o nosso turismo é claramente rural então às vezes eu tenho dificuldade em mostrar para as pessoas Marcelo o quanto está se desenvolvendo o turismo rural porque as pessoas são acostumadas ou tem aquela sensação que tem que parar um ônibus na frente descer um monte de turismo e está percorrendo o centro mas não hoje o turismo que mais cresce lógico que nós temos temos cavalgadas temos trilhas o que mais esquece hoje é o turismo 4x4 off-road nós temos 18 empresas que fazem essas expedições de veículos off-road tem finais de semana nós temos 70, 75 carros com as famílias dentro desse veículo porque é diferente das dipadas de antigamente hoje dentro desse veículo 4x4 que vem a expedição de vários locais do Brasil você tem uma criança de 6 meses quando você tem uma senhora de 90 anos porque o conforto do carro dele para passear pela coxilha ou pelo lambedor ou pela 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 pelo pedras brancas ou pelo salto para ver a nossa cultura a nossa história a nossa gastronomia e as nossas belezas e isso foi o advento pós-pandemia que tornou isso cada vez mais destaque e daí precisa também que as pessoas que trabalhem com esse tipo de 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 atividade é que realmente se estruture e dê condição porque as pessoas também não querem vir aqui e passar mal elas pagam bem elas pagam bem é o mínimo do conforto é o mínimo do conforto ela quer lá fora ter todas as atividades que uma pessoa tem mas ela quer ao chegar dentro de casa um bom chuveiro uma boa cama e um aquecimento porque o turismo tem que ser assim a comida nós temos não tem não tem dois minutinhos nós temos temos dois minutinhos então vamos encerrar o joinha muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez a oportunidade de nós passarmos para as pessoas que nos assistem que as coisas acontecem aqui em Lances acontecem de forma positiva a gente procura dentro do Nova Era News oportunizar que as coisas boas a gente demonstre também porque assim só coisa ruim nós estamos cansados e a tua secretaria nós não temos dúvida alguma e somos sabedores que as coisas aconteceram ao longo desses três anos e alguns meses que você já está à frente possivelmente em março do próximo ano você deixa essa secretaria porque você é vereador ainda e tem que retornar para casa mas a gente vamos fazer ainda um novo programa antes de você encerrar as atividades então quanto secretário mas lá para o final do ano para a gente com mais tempo porque é muita coisa que acontece na secretaria agradeço a tua presença e fique aí bem à vontade para vir cada vez que você sentir necessidade de vir conosco aqui cara que eu quero agradecer a vocês dois Marcelo pela oportunidade me sinto muito confortável primeiro estou entre amigos e consigo estou em casa consigo falar e passar para as pessoas mas eu aqui tenho que fazer um agradecimento especial que a gente conseguiu ter uma equipe da secretaria que é fundamental quem vem para as vezes quem vem para a frente do microfone é o joinha mas o joinha sem a estrutura e sem essa equipe que pega junto nós fizemos o lançamento agora da temporada de inverno no mercado público toda a secretaria estava lá tudo irmanado desde o estagiário até o mais alto todo mundo pegando junto todo mundo fazendo qualquer tipo de trabalho desde instalação de máquina desde decoração enfim tu vê a garra e eu tenho que fazer essa menção porque sem eles de verdade eu não sou ninguém eu venho aqui no microfone não sai do chão então esse agradecimento eu tenho que deixar a vocês pela oportunização e aos meus colaboradores as pessoas que trabalham comigo que são meus parceiros não são só colaboradores são meus amigos para que a gente consiga atingir um objetivo maior eu sempre digo assim a função e as pessoas e a gente tem que fazer e se abastecer disso e tem o seguinte também que você vem aqui na frente porque se você for mal também é o seu primeiro a levar a lambada mas tem que ser acerto então é assim é assim é assim só tenho que agradecer meu grande irmão o vovô Celso se despede um abraço para todo mundo gostei gostei está sumindo já legal gente um abraço a todos vocês e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de ter aqui conosco o vovô Celso também estando aí presente e semana que vem se Deus quiser e Ele vai querer nós estaremos aqui novamente com uma outra pessoa enfim para trazer as coisas que acontecem de forma positiva na nossa cidade esse é o grande objetivo do Nova Era News grande abraço